E aí, Nouve, Laudes, Serginho Rocha, então vai, vai moleque, em busca da sua felicidade Um lugar onde muitos dizem só tem dificuldade Que todo mundo bem sabe que não há capacidade de transformar os sonhos em realidade Tudo mostra que realmente é possível, pois é nossa obrigação de dar o combustível Por isso que tô perto e tem você com o espelho, a fé não vai se resumir, está pedindo de joelho Levanta cedo, pega sua mochila e sai, é o que você acredita Então vai, o tempo é curto e não espera jamais Tem um milhão de gente querendo saber como se faz Sabemos a missão, não podemos noscar, só voltamos pra casa e busca terminar Já nós não vai adiantar, querer deitar, se a mente não está preparada pra descansar Vai, corre, tem o que acreditar Aposta tudo que hoje te limita Apenas a brincar da segunda vida Perdi um rocha, comida menos preta Vai, corre, tem o que acreditar Aposta tudo que hoje te limita Apenas a brincar da segunda vida Quase nada pode noscar Feche de lagar, feche o pude, pensei na maneira Contraria quem dizia, isso não é carreira Investi no que aprendi, pois era eu sozinho Lutando pro sonho, morri por água abaixo, neguinho Aproveitei o solzão, na época do verão Arrisquei na contramão, quando o rap em ação Onde de costume só tocava pancadão Surpreendi ao invadir, vendendo de mão em mão Determinado em ganhar um mundão Na convenção do sim, quando já era certo, não Sentir titi, corri em metas, superei Mas nunca desrespeitei, quem faz e quem já fez Sou doutrinado guerreiro, agradeça o racionário Que despertou a minha fórmula mágica da paz Mas ainda acreditar que nós somos capazes De conquistar e ainda motivar milhares Vai, corre pelo que acredita Aposta tudo que hoje te limita Vai, não é perigo de nós Posso brincar da segunda vida Pois ela pode nos parar Vai, corre pelo que acredita Não é perigo de nós Não é perigo de nós Não é perigo de nós Então vai, não é perigo de nós Então vai, não é perigo de nós Nada pode nos parar Vai, vai, vai acontecer Nada pode nos parar Levanta daí irmão Deixa de reclamação É, 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 é Louro, claus Serginho, Rocha, Mano Esprezo Então vai, então vai Partiu Cajazeira Não é perigo de nós Não é perigo de nós Ele ensinou